Lançamento boladão, lançamento boladão Essa aqui já virou febre Os fodinhos salientes que lançou o voo E a velha Vá moleque, vá moleque, vá moleque, vá moleque, vá moleque, vá moleque, vá moleque Vá moleque, vá moleque, vá moleque, vá moleque, vá moleque, vá moleque Ó, duas soltôs na fa vela Essa aqui já virou febre Massarona de cima O bacino vai Vá moleque, vá moleque, vá moleque Vá moleque, vá moleque Ei, ai, ai, ai Ó, calma aí Que aí, vem daqui Ó, não foi nada combinado Vem cá, traz logo, cara Tem que ir embora, vem cá Ó o que com massarona no bolso Goiadinha, mano, é que aí Cê é louco, velho Esse cara vem de lá fazer um bagulho desse Cê é louco Isso aqui é teu? Pra comer depois? Vou guardar aqui pra tu Antes de ir embora Vai rolar uma surpresinha Agora o Stovin Vai ficar de cu aqui